Ela fica louca, inconsciente Ela vem dizendo que tá carente Tá carente, cachorra? Tá carente, cachorra? O que eu quero é... Então, senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Agora cê repara que eu não falei fazer amor Eu não falei transar Eu não falei fazer nheco-nheco Eu falei fuder Agora eu não quero fuder só com você É isso que tu quer? Vadi, então manda pra tu Nessa chota vai entrar um peru Nessa boca vai entrar um peru E também vai entrar um piro no seu cu Hoje tu vai fuder com a tropa toda do jaú O GR que manda pra tu HBL que manda pra tu O Murilo que manda pra tu De uma forma inteligente Senta no pau, indecente Não, isso é música do HBL, né, viado? Então manda ele continuar Continua, HBL, vai! Então, senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Então... No dia seguinte eu vou acordar puída Assada Que nem um fantoche, velho Depois eu vou querer um repetido O Murilo Azevedo Tá, tá, tá Ah, tu moleque tá viva no YouTube Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ela fica louca, inconsciente Ela vem dizendo Que tá carente Tá carente, cachorra? Tá carente, cachorra? Então, senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Então... Agora, você repara que eu não falei Fazer amor Eu não falei transar Eu não falei fazer nheco, nheco Eu falei fuder Agora, eu não quero fuder só com você É isso que tu quer Vadi, então manda pra tu Nossa chota vai entre um peru Nossa boca vai entre um peru E também vai entrar Um piro no seu cu Hoje tu vai fuder Com a tropa toda do jaú O GR que manda pra tu HBL que manda pra tu O Murilo que manda pra tu De uma forma inteligente Senta no pau, indecente Não, isso é música do HBL, né, viado? Então manda ele continuar Continua, HBL, vai Então... Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Senta no pau, indecente Então... E no dia seguinte eu vou acordar puída Assada Que nem um fantoche, velho Depois eu vou querer um repetido Ta 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 ta